Vai subir mais um, vamos ver esse pessoal subindo aí, vamos tirar o microfone aqui Lá diretamente do microfone Eu vou subir também Lá agora o Guarazinho vai subir, vai lá Guarazinho, faz a posição Vamos lá ver o Ezei Safadão Ei Safadão Aí Safadão, diretamente aqui do Pico Durubu Olha quem eu encontro Ele é chato gente, não liga não Vai subir mais um aqui O menino está tentando subir, vai subir legal Vou passar na frente da câmera? Não, ele vai me chicar Foi Isso aí é a manhã Ele vai me chicar Ele vai me chicar Obrigado.